Olá pessoal, neste vídeo então eu vou mostrar para vocês alguns dos santinhos que eu recebi e que vão estar na imagem logo a seguir, de candidatos a vereador e a prefeito e alguns que eu vou narrar também. E também dois candidatos a prefeito, o Júlio Freitas, 10, e Marcelo Eslavieiro, 30, do Partido Novo. Todos os candidatos que eu mencionei aqui, eles são candidatos aqui de Caxias do Sul. E aí 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 Olá pessoal, então as indicações que eu disse que eu ia narrar são essas aqui, são a de um professor meu, né? De muito tempo para trás, que é o professor Paolo Périco 1500 E também a indicação de um outro professor meu, no caso esse é a indicação de uma indicação É um candidato a vereador para Nikadon Castilhos 55 555 E também uma que eu não tenho papelzinho ali, mas é bem conhecida da TV, que é Marisol Santos, 45321, candidata à vereadora. E duas gurias aqui também, que são aqui do mesmo bairro que eu, seria a Josi Andrade, 17777, e também a Cindy Pinguello, 25888. E agora, eu vou deixar aqui do mesmo bairro que eu vou deixar aqui do mesmo. E agora, eu vou deixar aqui do mesmo.